Desde ontem eu comecei a publicar, e vai ser divertido, inclusive, uma série de telegramas e documentos internos do Itamaraty. Serão seis dias de, vamos dizer assim, revelações sobre como funciona basicamente o Itamaraty. Ontem foi curioso, porque era uma reportagem mostrando que o Itamaraty justificou aquele convite a olavistas e monarquistas para fazer palestras dentro do Itamaraty, argumentando o seguinte, Fábio, olha só. Justificando, falando que valeu a pena, basicamente, porque o número de likes que eles receberam foi elevado. Então, é legal, não é? É legal. Eu acho que esse é um bom critério para a diplomacia brasileira, que é pautada na tradição, pautada no conhecimento bastante profundo, etc. quando, de repente, o Itamaraty diz que, olha, a gente convidou eles, e valeu porque, nossa, deu muitos likes no YouTube e em outras redes sociais. O que, obviamente, levanta uma... Eu, pelo menos, eu fiquei com uma dúvida. Qual é o critério hoje sendo utilizado pelo Itamaraty para justificar certos convites? Essa foi a matéria de ontem. Hoje, um outro trecho desses documentos, o Ernesto Araújo se chancelera dizendo que Olavo de Carvalho... Olavo de Carvalho impira. As obras de Olavo de Carvalho impiram a política brasileira. Hã? O que? Piram? Você quer falar que piram a política brasileira? Inspiram. 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 Cara, o Itamaraty colocou isso num paper? Isso. Primeiro, o critério é dar um like, dar uns likes, é isso? Quer dizer, eu sou uma grande... A gente não sabe se é robô, mas tudo bem. É. Tudo bem. A gente sabe que é robô. A gente sabe que é robô. A gente sabe que é robô, mas ali não está escrito. Ali é uma coisa geral, etc. Olha, vale a pena porque eles refletem, essas pessoas refletem o que a sociedade quer ouvir, etc. Tanto assim que tivemos muitos likes. Essa foi... Eu nunca vi... Eu nunca vi... O que foi ali nesse governo? O que é isso? Muito legal. Quer dizer, se você fizer um textinho bom no Facebook, você pode contratar o cara para ser membro do governo. E o cara ainda é muito... Cara, eu acho que o que está acontecendo no Brasil hoje vai virar, não livro de história, mas livro de humor. Humor negro, né? Porque a gente vai ter que rir da nossa própria desgraça, né? Espero que lá na frente o país tenha vergonha de tudo isso e não deixe que a gente passe por essa vergonha de novo, né? É o que é picada. O Itamaraty, que é um dos ministérios mais importantes, né? A diplomacia brasileira era respeitada por todos no mundo, né? Era uma das melhores... Uma das melhores atuações diplomáticas do mundo, né? E nós chegamos... O Brasil era uma Suíça, né? Para aproveitar o apresente do Jamil aqui, era uma Suíça. Hoje em dia, o que é o Brasil? No máximo, Honduras. É. Agora, isso tudo é muito complicado, porque eu, já antecipando aí o que vai sair nos próximos dias, são coisas muito nessa linha, que você vê que as prioridades, que de fato, a política está sendo organizada e elaborada de uma forma muito distante, eu diria, do que são critérios razoáveis. Eu insisto, a matéria de hoje mostrando aí que o Itamaraty confirma, por escrito, que as obras de Olavo de Carvalho inspiram a política, a formulação de política no Brasil. Não é por acaso que em 2019 ele ganhou uma medalha do Itamaraty, uma delas, Ordem do Rio Branco, não sei se exatamente é essa, mas enfim, foi condecorado pelo próprio Itamaraty. Então, você tem aí uma clara confirmação de que sim, ele tem um papel, e que sim, eles têm orgulho em dizer que ele tem um papel. Não é só que ele tem um papel camuflado, lá por trás, etc. Não, ele tem um papel, e o Itamaraty diz com orgulho, que sim, isso faz parte do pensamento da política externa. Vale só lembrar que o outro guru foi preso, lá nos Estados Unidos. Pois é, o chefe do guru, o guruzão morto, Steve Bannon. Isso. Pagou quanto? 25 milhões para sair? Exatamente. Bom, não, é para sair, mas o processo continua, não é, Fabio? É, o processo continua. Não é que ele está, não é que, né, paguei e estou livre, não, não é que ele está livre, ele está aguardando o julgamento e liberdade condicional, né, então você tem aí uma situação extremamente desconfortável para um governo que tinha essas pessoas, ou pelo menos, Bannon como uma das referências. A outra, segundo esse documento, é o guru astrólogo da Virgínia.